Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Quem que larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Quem que larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê, vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração, vai Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Quem que larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregar a raba Quem que larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê, vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração, vai Ah, ah, é Miss Cidane, I don't want food É o Lezinha sensação É o Paulo e Piz Eu sou o Paulo e Piz Sou o mundo e paledão